Qual a importância de eventos como esse que a Alameda proporcionou hoje à noite para o interior? Bom, criou uma referência. A Alameda passou com tudo isso, com a Rá, com o Kidan, a ser uma referência no estado de São Paulo e para a sociedade até aqui no Brasil, porque a mídia que a gente teve com esses dois eventos foi a nível nacional. Então, vira uma referência e para a gente é gratificante porque tem muito preconceito de que tudo que é grandioso, de que tudo que é importante tem que ser no eixo de São Paulo. E quando você quebra esse paradigma, é legal porque você vê o próprio artista aqui, os três do Ará, hoje os três que fizeram os atos com a gente, eles gostaram, eles sentiram o calor do público do interior, eles sentiram-se bem aqui. Então, e assim, queriam fazer mais, queriam voltar. Então você sente um retorno, não só do público, tipo, pô, casa cheia e todos os eventos que a gente está fazendo, mas os próprios artistas que vêm fazer isso, que muitas vezes no começo, pô, mas vou ter que viajar para aquela cidade, eu vou ter que sair, é assim, é assim, tem algumas dificuldades, colocam algumas limitações, mas quando conhecem, conheceram a estrutura, deram volta, fizeram compra, se divertiram, então realmente é gostoso porque você sente que isso tem resultado, que isso é o caminho e é isso que a gente procura trazer como entretenimento, né, diversas formas de entretenimento e com o máximo de importância possível para que a gente possa ir crescendo, né, dando passo a passo. Então a gente começou aí com série grandes nomes, já fez de only work, depois fez de igreja, fez da RAC, foi um sucesso ainda maior, a promoção dos carros, que a gente começou sortindo um, depois outro, depois três de uma vez, agora quatro de uma vez. Então é uma crescente que a gente sempre busca ir tentando aumentar e ir alcançando a excelência e se juntar com quem sabe, né, nada melhor do que se juntar com o melhor e o maior circo do mundo. Então é um pouco isso, é quebrar paradigma e isso está sendo aceito tanto pela população daqui, da região, quanto pelos artistas que vêm para cá.